Música Assista agora, Momento Político O governador do Parael de Barbalho do MDB foi anunciado como integrante da equipe de transição do governo de Jair Bolsonaro do PL para o governo de Lula do PT O anúncio foi feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin nesta quarta-feira, dia 16 Em suas redes sociais, Barbalho disse que está muito otimista com os novos desafios e agradeceu o convite feito por Alckmin para compor o grupo de desenvolvimento regional Música A França apoia a proposta de Lula para a COP30 na Amazônia O presidente francês Emmanuel Macron explicou o apoio nesta quinta-feira à proposta do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva Para organizar na Amazônia a Conferência do Clima das Organizações das Nações Unidas, a ONU, ou seja, a COP 2025 Autoridades policiais e da justiça pelo país identificaram uma série de pessoas como organizadores e participantes de bloqueios ilegais feitos em rodovias federais e em quartéis pelo país Os atos foram realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL em todo o país Desde a derrota no segundo turno da eleição presidencial no dia 30 de outubro Música Música